Olá, eu sou o Túlio Faria do Dev Plano e hoje a gente vai com mais um tutorial aqui em vídeo sobre Node.js e Express.js Então, hoje o assunto é sobre middleware, ou se você já fez algum teste ou já usou o Express provavelmente você já deve ter visto algo como app.use Então, toda vez que a gente tem um app.use, a gente está usando um middleware no Node.js Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou criar um exemplo só para mostrar para vocês como que funciona o middleware Então, vou criar um projetinho rápido aqui, require Express Eu já salvei, eu já coloquei como dependência nesse diretório meu o Express.js Então, só dei um npm install Express Então, vou criar um novo aplicativo aqui do Express Antes de criar um midware, vamos fazer o servidor OV Então, .log Server running Legal, vamos fazer o seguinte Quando eu fizer um get em barra, então só no endereço Hackers Rass.send Devplan Então, quando eu acessar só o barra, eu vou retornar um texto para ele, só com devplan escrito Vou salvar esse arquivo E cadê aqui? Então, vamos lá Então, eu tenho meu server aqui Node server .js Legal, ele está rodando aqui já Deixa eu só pegar aqui Então, eu vou abrir meu navegador Na porta 3001 F5 Eu já tinha rodado antes, por isso que estava aqui Bom, e aí? Vamos Cadê? Aqui Então, beleza Eu tenho aqui rodando Eu tenho essa rota já respondendo E o que é um midware, na verdade? Então, se eu fizer isso aqui App.use Function.hack.res.next Eu consigo interceptar essa requisição aqui Então, por exemplo Midware1 Next Tá, então Vou salvar Vamos executar aqui de novo E vamos abrir o navegador F5 E vamos ver o que aconteceu aqui Ó Vocês podem perceber Que ele rodou Midware1 Tá Uma coisa que é muito importante aqui Tá, então O que acontece? Se a gente Esquecer de chamar o next Ele não passa Para nenhum Nenhuma rota Ou nenhum midware Nem nada para baixo Tá, então Por que é muito legal o midware? Porque eu poderia muito bem fazer Um if aqui Se o usuário estiver autenticado Se sim Eu deixo passar Se não, por exemplo Eu evito de dar um next Ou dou, por exemplo Um Um Press.send Blocked Blocked Por exemplo Se eu fizer isso Olha lá Ele já dá um blocked E aí E aí o next dá um erro Porque você já mandou uma saída Então não tem o que você fazer mais Você tem que Cadê Aqui Então se a gente rodar aqui de novo Provavelmente vai Não vai Não vai dar aquele erro mais Ó Já não deu o erro mais Tá Então o que acontece? Eu poderia colocar por exemplo Que esse elemento está bloqueado Ou Que o usuário não tem permissão para acessar Tá Outra coisa que é legal Consigo fazer o next aqui Eu posso empilhar Quantos Quantos midwares desse daqui eu quiser Tá, então eu posso criar mais aqui se eu quiser E como que eu faço isso? Vou tirar isso aqui Ctrl C, Ctrl V Só colocar um midwares depois do outro Só para vocês verem a diferença Vou colocar um midwares 3 aqui Só para vocês perceberem e repararem o que vai acontecer Tá, então eu vou restartar aqui o meu servidor E vamos ver o que acontece F5 Olha que interessante Midwares 1, Midwares 2, Midwares 3 não foi executado Por quê? Da mesma forma que eu fiz aquela outra vez Que eu dei um res.send aqui dentro do midwares Ele para a execução do stack inteiro Então intercepta, interrompe a execução do stack inteiro Então à medida que eu vou colocando App.use, App.get, App.post O Express ele monta uma pilha Então se alguém dessa pilha Der um retorno Ele para de executar e não executa os demais Então isso é muito importante É um conceito muito importante Na hora de a gente usar tanto o midwares quanto as rotas aqui do app Uma outra coisa que é legal Então, eu posso fazer o midwares ter uma base Então, vamos supor admin Então, quando eu passar em admin eu quero fazer um check se a pessoa Se o usuário tem permissão ou não para executar E vamos Como Então, e agora aqui eu vou fazer um admin Vamos supor que tivesse um Um get users, por exemplo Então o que acontece? Nesse midwares aqui eu posso checar Se o usuário que está logado agora Ele tem permissão para acessar admin users Vamos ver se funciona Vou abrir com o navegador novamente Admin Barra users Olha lá, ele executou O midwares 3 Então, e executou também o 1 e o 2 Então, o 1, 2 e o 3 aqui Então, é muito importante a gente controlar os midwares Então, como que a gente organiza esses midwares aí Para que a gente consiga Ter uma aplicação cada vez mais bem organizada E o que é legal também Uma outra coisa que é importante vocês notarem É que isso aqui tudo é assíncrono Então, mesmo que a gente empilhe Isso aqui continua sendo assíncrono Por isso que tem o next aqui também Porque eu posso ter uma opção aqui assíncrona Eu posso fazer uma consulta no banco de dados E esse next ele pode ficar dentro de uma funcionalidade assíncrona Então, eu poderia fazer isso daqui Set Timeout Fazer o que eu tenho que fazer aqui, né E vamos supor 2 segundos Então, vamos supor que eu fiz uma checagem aqui que demora 2 segundos Se eu executar isso aqui, vocês vão perceber Que ele vai demorar 2 segundos para sair Ó, middleware 1, 2, que ele passou lá em cima Middleware 3, saiu a saída Então, o next ele é uma função exatamente para isso Para a gente poder utilizar ele como dentro de um callback, etc Bom pessoal, essa é a dica rápida de hoje, tá? Então, como que a gente usa middleware e o que é o app.use, tá? Então, que muita gente vê usando, né? Então, a gente pode usar no body parser, no session, etc Então, o que é o middleware, digamos assim E como que a gente pode usar? Uma outra coisa que é legal também A gente pode injetar algumas variáveis, tá? Então, a gente pode fazer Por exemplo Teste igual a 1 Ah, e eu posso vir aqui dentro Has.locals Vamos dar um Aqui Volta um s Opa, volta um s aqui Não estou esquecendo disso Ah, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu consigo compartilhar? Ou não? Por que que não deu? Ah, coloquei no lugar errado Espera ai Vamos supor que aqui o middleware 1 Então, por exemplo, o middleware 1 Eu poderia pegar Vamos supor um 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 JSON Web token, né? JWT Eu posso Pegar o meu token Tirar as informações de dentro dele E Já deixar preparado Para os próximos middleware, né? Para deixar tudo pronto ali Para eles utilizarem Olha que legal No middleware 3 Eu consigo pegar Esses dados aqui de novo Então, por exemplo Aqui eu posso pegar o token Consultar no banco, por exemplo E aí, beleza Se passou, né? Então, se eu chamei o next As próximas chamadas As próximas validações que eu faço Eu posso ficar tranquilo Porque elas já estão validadas, tá? Então, eu tenho a certeza Que o middleware aqui Já cuidou disso para mim Tá? Então, isso é muito importante aí Na hora que a gente está usando Midware Para organizar o código, né? Então, você não precisa ficar Fazendo checagem toda hora Se o usuário tem permissão ou não E se a gente precisar De tunar um pouquinho mais A gente fazer um Um ajuste fino A gente pode colocar E para que tipo de URL Ou para que base da URL Eu quero aplicar esse Esse middleware Então, eu quero executar esse middleware Como no caso aqui do admin Então, eu poderia ter Algumas rotas públicas Como barra E algumas rotas administrativas Como barra de mim Barra de mim users E etc. Isso é muito importante Para qualquer aplicação Que a gente for fazer A gente vai ter autenticação Vai ter autorização Então, isso ajuda bastante aí Bom pessoal, é isso Não deixe de comentar Aqui no vídeo Deixe seu comentário Não deixe de acessar O nosso site Lá tem muita coisa também Tem os tutoriais Tem o fonte Que a gente está gerando aqui E eu vejo vocês No próximo vídeo Até lá!